E agora, vou mandar o gimme de primeiro E depois do gimme, eu vou mandar a galera do Que é tudo tropa nível 2 Pra proteger as tropas nível 3 Pra ganhar lá em cima Aí depois eu Acho que só tem um aqui de tropa nível Nível 2 pra burunir Deixa eu pensar aqui É, só burunir Vai gimme de Vai gimme de Agora a gente vai bater 49 segundos Minuto 5, minuto 7 Minuto 8 Quando der 48 Eu mando Agora eu posso mandar isso aqui Minuto 5 Minuto 5 Já pode gerar agora Cara, é burunir Eu vou falar meu pedido Isso ficou certo Gimini vai bater Borumim vai bater em seguida Depois pega os caras que o tropa 3 Nível 3 Ficou certinho Gimini e Borumim e depois os caras que o tropa nível 3 Agora É agora É agora É agora Recurso pra parar com o tropa É agora É E aí E aí Fudeu E aí E aí Vitória Agora E aí Deixa eu esperar pra eles já voltando Agora eu vou mostrar isso aqui Cadê? Ahhhh Lúmulo Empate. Olha lá o que eu falei Olha os Elfes, como eles ficaram vivos Tá vendo? Só usando esse Fod, os Elfes ficaram Vivos, cara. Eu queria mostrar pra vocês Isso aqui é surreal de maneiro Na moral Isso aqui eu fiquei impressionado Vou botar no X3 aqui pra gente ver Que eu também quero ver agora X3, ó Ah, proteger Elfes Já ativou a habilidade em relação a Amigáveis Acho que dá, acho que é 100% por Deus Olha os Elfes Ficam atirando lá de trás E os Anões ficam se fudendo lá na frente E os Arqueiros Elfes não morrem, cara Tudo bem, ele foi o primeiro Deu a primeira porrada Enfrentando os Malucos Por primeiro E os Elfes ficaram vivos, mano Bom, é surreal essa habilidade Essa habilidade do Gimli, cara Até agora não vi nenhuma habilidade melhor que essa Nesse jogo Na moral, surreal essa habilidade de proteger o Elfes Eu quero ver a animação aqui como é que foi Os Anões segurando e os Elfes Descendo a flecha na cabeça Desbió Eles nem seguiram a porrada Agora vai passar um pouco, cara Ainda não passou não Ah, já passou sim Ah, já passou sim Porque aqui embaixo já diminuiu Já diminuiu a frota do Elfes Então já passou um pouco A animação não passou não, mas aqui embaixo passou sim Ah, muito foda essa frota assim, cara Na moral, que tropa foda assim Isso aqui é muito maneiro E aí Os Anões estão quase morrendo aqui E aí Acho que tinha 220 Bjorn, eu acho Ou 200 tinha isso Só o Gimli tirou uma porrada E aí Perfeito que parece um negócio muito grande Depois veio o Boromir Boromir Depois veio o O cara mais fora do meu jogo E aí E aí Ah tá E aí Ele já bateu lá com o olho vivo O olho de todo mundo morto, quer dizer Habilidade do Gimli Olha isso pra caramba Caraca, ele foi pra 26 Eu acho que ele vai dar 22 Ah não Ah não Tá comenta Ó Protegiu os Elfes Então vai ser pro meu Elfes Deixei full agora Falta só mais um pra ele deixar full aqui E aqui Dando recebido Elfes não É menos de 14% Além de dar menos de 14% Ele ainda protege os Elfes Foda Que certo Deixa eu ver como é que fica isso O cupom é o cupom é o cupom é. Agora é o cupom. Deixa eu ver como é que fica agora a gente pra caralho zero deixa eu me opa vamos contratar quanto eu posso fazer? eu só posso fazer 91 por causa do ouro ah, eu tenho que fazer o ouro então 91 dele, mano, ele é forte pra caralho 1 dá 350 de dano o mínimo, porque ele chega aí IPV de 1000 demora a morrer pra caralho, esse cara aqui acho que é o mais forte enfim 30, vamos dizer que esse aqui dê 30 de dano caralho 1 dele é equivalente a 10 acho que o mais forte é esse aqui ela tá com o mínimo de 28 foda demais, meu Deus isso aí 1 2 3 4 5 5 6